Música Música Apenas o fogo Apenas o fogo O que é o fogo, cimente? Resomínio O que é o fogo, amente? Música Reloadando L dripping Reloadando! Tem um escopo de 1x aqui, nível 2. Bora! Matou boa! Tem mais caído! Tem, tem, calma a gente aqui, estamos pro chão. Calma pra cima. Calma pra cima. Restorando a shield, vai levar um tempo. Que é pro player, né pai? Que é o líder, sou líder. Vendo de novo. Você que é o famoso pra-play e tal? Que é o pro player, pro player. Líder, pro líder. Um novo Rebo chegou. Você gostou das minhas bolas? Calma pra cima. Calma pra cima. Que isso, hein? Você é louco, fi. Ah, ignorância isso aqui. Como não? O cara é bom, o cara é bom. Nossa, deixei bagulho pra trás. Tá caindo aqui de novo, ó. É, isso aí eu mato, pode deixar, tá? Porque eu ia ignorar. Você não mata nem os botes que caem nele e falam que não é rouba, né mano? Tá vendo? Você roubou, mano. O importante é ganhar. Agora que eu tô aqui, vocês podem costumar ganhar, que eu só ganho. Boa urra. Só ganha mais derrota, né, pra conta. Só ganha mais derrota pra conta. Vamos mover aqui. Tem mais gente aí, podemos vazar. Que é ali atrás dos inimigos, cara. Eu escutei a guinando um tiro ali. Tira de sempre, vai. Pegar essas casas aqui, ó. Ó, tem mais gente aí, ó. Tira de bar. Bora, né? Que achei? Achei. Reloadando. O que por nós? Ah, me deitou ainda. É o cara que aí é que fala que nós só roubamos aqui o dele. Acertou na cagada esse cara aí. Vai, pare de lotear e me levanta, seus velhos. Pô, dá uma segurada na emoção, pô. Por favor. Vai, dá bom, relaxa. Vou pegar a colete aqui que eu não tenho. Ah, mano, tô com duas armas ruins, mano. Tô com o oriço e rato louco. Ativado. Ninguém está deixando a linha? Ah, eu ganhei eles. O cara já caiu me dando bala, mano. Celo. O cara nem caiu, nem tinha caído no chão e a gente tava me atirando. Bora. Calma aí, pega o colete. A gente tá no número 4. Reaver foi matado. Pum, pum. Achei a jovem aí. Aham. Como tinha ver? Caraca, tô mal longe, menor. Do lado, mano. Olha só disso aí. Olha só, olha só. Olha só. Olha só. Pronto, de arma já tô bem. Opa, mano. Start delivering air drops. Olha, aqui nessa não sei. Tá pro outro lado. Vou jogar o negócio aqui. Vamos no drop. Vamos no drop. Bora. O bagulho ainda vai passar aqui no carnaval. Carnaval vai ser fogo. Carnaval? Carnaval. Carnaval. Airdrop delivery. Vamos no drop? Ta indo? Tá chegando gente. Olha. Tem gente na ponte. Aguenta aí que eu tô colando. Eu sou profissional. Still activated. Errei o bagulho em nós. Quite for sleep. At2021. Você tá karena... o suíto ai o 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